Música Aqui nessa Casa de Lei nós temos aqui defendido a instituição policial civil e feito todas as indicações que são possíveis para que a gente possa alcançar dias melhores. Por exemplo, com relação às nossas unidades desativadas aqui do Estado do Espírito Santo, na grande vitória, delegacia de André Carlon desativada, indicamos para que seja reativada a delegacia, a delegacia da Serra, a delegacia do Novo Horizonte, a delegacia de São Torquato fechada há muitos anos, a delegacia de Vila Velha, Alfa 10, fechada há mais de cinco anos para a reforma. Com relação à regional de Cariacica, que seria transferida para a Cobilândia, fizemos também indicação ao Governo do Estado para que alugue o imóvel, porque é inadmissível que um plantão de Cariacica seja transferido para a Cobilândia e deixe aquela população toda de aproximadamente 500 mil habitantes de Cariacica, Viana e Santa Leopoldina à mercê dessa distância tão longa. Inclusive um fato defendido aqui pelo meu colega também, deputado Marcelo Santos, que é de Cariacica. Com relação à perícia, nós já fizemos aqui uma série de indicações e temos inclusive conversado com o Governo a respeito dos serviços médicos legais, que todos nós sabemos que a situação é precaríssima. Colatina, nós chegamos a ficar no mês de fevereiro com apenas um motorista para 30 dias e dois auxiliares de experiência médico legal. E graças à interferência que fizemos junto ao Governo do Estado, pelo menos dois servidores foram reconduzidos aos seus cargos. E sei da importância destes profissionais para a elucidação do crime, para a elucidação do delito, para que a gente possa chegar aos culpados e fazer justiça. Caminhamos pouco, mas tivemos algumas caminhadas onde hoje nós temos um responsável pela perícia técnico-científica, que é um perito, companheiro dos colegas e que entende bem, compreende a complexidade desta profissão. Quero aqui me somar a vocês, no sentido de estar buscando, junto com o Governador, um entendimento para dar luz a uma profissão muito importante e cara para a nossa sociedade. Parabéns à categoria que está aqui mobilizada. Nós queremos uma polícia técnica e científica para que a justiça efetivamente possa ser feita. Estou alinhada aos pleitos de vocês. Aqueles que nos visitam hoje nas galerias, o pessoal da Polícia Civil, que faz reivindicações extremamente justas, podem contar com o meu irrestrito apoio, como na legislatura passada. Muitas vezes nós defendemos as causas aqui, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Tive a oportunidade de visitar algumas delegacias e constatar a precariedade que a Polícia Civil enfrenta nesse Estado. Não sei como os peritos conseguem trabalhar com as condições que se tem aqui no Estado, fora a imensa defasagem de pessoal que existe na Polícia Civil. Então, podem contar com o meu irrestrito apoio, que todas as causas de vocês são muito justas. Vieram à casa certa, ao lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque vocês, não é de hoje que vocês vêm sofrendo os problemas que vocês aqui descrevem. Então, vocês pedem aqui o nosso apoio e eu quero aqui de público hipotecar o meu pleno apoio, a minha plena compreensão e somar o meu mandato aos amigos que estão presentes aqui nesta casa e dizer que são mais do que justos, tá? Os motivos e os pleitos que vocês trazem a esta casa. E é muito importante que vocês lutem pelos direitos de vocês, porque quem não luta por seus direitos não é digno de recebê-los. Então, tem neste deputado aqui a ressonância. Nós vamos estar juntos com vocês, estamos solidários, sensíveis a esta causa que é justa. E aqui eu quero terminar dizendo, valorizando esta entidade, a Polícia Civil, a importância que vocês têm para a segurança do Estado do Espírito Santo. Todos vocês, assim como o cidadão médio, estão confiando no atual governador, até porque nós saímos de uma crise grande em 2017 e nós somos imediatistas. Nós precisamos de ter os nossos pleitos atendidos rapidamente. O que vocês estão brigando não é só o salário, Luciano Machado. Salário, sim, é justo que faça um plano de cargos e salário. O que vocês estão lutando é por uma melhor estruturação, José Esmeralda, das polícias. Lá em Colatina, e deixo um abraço aqui, recebi o Tero Inter, está aí o delegado de Verli. Lá em Colatina, não se tinha as celas soldadas. Vaz sanitário no banheiro comum. Faltava, deputado Janete. Está assim em todo o Espírito Santo. Então, governador, mesmo que não seja herança sua, Vossa Excelência tem que rapidamente responder, porque o maior patrimônio de um Estado é o recurso humano. E aqui está uma corporação que precisa ser valorizada. O policial e o professor devem ser atendidos, porque diretamente um nos forma e o outro nos salva. A questão posta está muito bem clara. Há necessidade, então, de constituição, efetivamente, de uma comissão por essa Casa, que possa tratar e sensibilizar o governo do Estado, para que efetivamente esse assunto seja visto como prioridade. Nós não queremos reeditar as cenas de um passado recente, do colapso da segurança pública, aqueles episódios lamentáveis de fevereiro de 2017. Então, capitão Assunção, deputado capitão Assunção, é fundamental que haja o diálogo, que efetivamente se estabeleça uma comissão de negociação e que efetivamente haja uma predisposição de quem está do outro lado, de quem ocupa um cargo eletivo, de quem representa o governador do Estado e que se dispõe a dialogar. O diálogo tem que ser contínuo, crescente, mas um diálogo claro, profícuo, e que traga, deputado Euclério Sampaio, novidades, que traga efetivamente garantias aos policiais civis, porque os policiais civis não aguentam mais sofrer no dia a dia, não aguentam mais o suporte a uma jornada extenuante, não aguentam mais precariedade das condições de trabalho. Então, precisamos virar essa página efetivamente. Concordo plenamente com o movimento, todos esses movimentos são autênticos, são democráticos, e que as classes devem se mobilizar sim. Eu acho que é muito bom, isso aqui é uma casa do povo, e que é o local de expressão. Embora eu concorde com o deputado Zé Esmeraldo, que nós temos que dar resultados. E para que possamos dar resultados, nós precisamos sim de ter uma comissão, para que a gente possa sentar, dialogar, pedir uma reunião ao governador, para apresentar os pleitos, que são pleitos corretos, porque a gente percebe as dificuldades que o setor passa. Não podemos nos esquecer que dificuldades também outros setores têm. A educação passa por muitas dificuldades, o pessoal também tem salários atrasados, insignificantes para a importância também da educação, a área da saúde passa por problemas semelhantes, e temos vários problemas que têm que ser resolvidos. Quem se dispõe a ser líder sindical tem que saber conduzir negociação. Não dá para a liderança sindical abrir diálogo e depois ficar ao mesmo tempo fazendo movimento de perturbação como se não tivesse sido aberto e se tivesse conversado de água. Eu ouvi aqui hoje alguns manifestantes que eu vou dizer francamente que eu não os recebo mais. Porque nas vezes em que fui procurado, recebi, conversamos sobre o andamento das conversações, não recebi o retorno que foi solicitado que eles teriam que fazer e chegar aqui hoje vociferando falta de diálogo, necessidade de conversar, como se tivesse pilhado por algum interesse diferente de defender a categoria. É preciso que a gente entenda que nada vai se conseguir em cima de pirotecnia. Nós precisamos dialogar para tentar primeiro conseguir saber se vai ter encaminhamento ou se não vai ter para depois fazer o que eles fizeram aqui hoje na tribuna. Não se pode negar quando se busca o diálogo a sinceridade de dizer que já está conversando. E hoje, pelo que nós ouvimos aqui da liderança, parece que não houve conversa nenhuma. Então, como eles não me respeitaram através do que nós sentamos e conversamos, eu me considero sem mais o compromisso de recebê-los, porque eles querem apenas não dialogar, mas querem apenas passar etapas no sentido de manter acesa uma chama que ela é mais parecida com a discórdia do que com a negociação. As reivindicações, as lutas da Polícia Civil são todas legítimas, deputados. São todas legítimas. Mas eu quero deixar a estrada aqui, senhor presidente. Se passou quatro anos do governo passado e o governo não fez nada, a Polícia Civil não tem nada para comemorar nem a segurança. Então, todo mundo sabe da nossa luta em prol da Polícia Civil e militar nessa casa do coronel Quintino. As melhorias que a polícia teve, os concursos, foram todas feitas no governo anterior de Casa Grande. Está no início, são dois meses do novo mandato de deputado e três meses do novo governo. Eu sei que todo mundo anseia por melhorias, mas nós temos que dar, deputado Pasolini, deputado Danilo Baense, um voto de confiança, porque eu tenho esperança que o governador vai olhar para a categoria Policial Civil. Eu sei que muitos de vocês conhecem a nossa luta nessa casa. E eu peço a vocês um voto de confiança, o governo está no início, eu sei que dias melhores virão ainda esse ano alguma coisa para a Polícia Civil, entendeu? O governador começou continuando o concurso da Polícia Civil, o projeto de anistia da Polícia Militar, coisa que o anterior não fez, o anterior sucateou a segurança. Aproveitando a presença dos colegas aqui, todas as categorias que hoje têm o pior salário do Brasil, praticamente todos os cargos da Polícia Civil hoje recebem a pior remuneração do Brasil e nos assusta, nos causa espécie ao mesmo tempo em que o Estado remunera tão mal o seu servidor que nós tenhamos o que está ali exposto. Servidores que recebem auxílio moradia e está ali a matéria e não é uma exclusividade só da Secretaria de Saúde. No caso da Secretaria de Saúde nós temos alguns servidores recebendo mais de 4 mil, quase 4 mil e 500 reais a título de auxílio moradia. E isso é um absurdo, é uma excrescência, senhoras e senhores deputados. Porque ao mesmo tempo nós temos policiais recebendo 2 mil, 3 mil reais, estão aqui hoje nos visitando alguns companheiros da Polícia Civil, essa massa representativa de servidores comprometidas e está ali a matéria. Secretaria de Saúde gasta 106 mil reais em três meses com auxílio moradia. E através de uma pesquisa que nós fizemos no Portal da Transparência nós tivemos o desprazer de efetivamente comprovar que na verdade esse pagamento não é feito somente na Secretaria de Estado de Saúde. E nós pensávamos que já tínhamos dado uma virada de página, que já tivéssemos virado essa página no Brasil, mas infelizmente hoje o Estado do Espírito Santo paga auxílio moradia para servidores auxílio moradia no valor superior até 4 mil reais. Com todo o respeito ao Secretário de Saúde, a quem inclusive eu teço elogios, é uma pessoa que está se esforçando para fazer um bom trabalho aqui no nosso Estado, é sempre muito atencioso e entende daquilo que está fazendo. Então o Secretário tem todo o meu respeito, assim como o Secretário de Segurança também, que também não é aqui do Estado do Espírito Santo, mas nós acabamos ficando numa situação complicada. Por quê? As pessoas cobram da gente que história é essa dessa quantidade de pessoas que vêm de outros estados estarem recebendo auxílio, moradia ou sei lá que nome se dê a isso. Então assim, é muito difícil você conseguir justificar isso para a sociedade. Muito difícil porque é óbvio que as pessoas, a primeira questão que as pessoas perguntam, por que tanta gente de outros estados? Não há profissionais gabaritados aqui no Espírito Santo? Provavelmente existe. Agora, eu não sei justificar isso porque eu nunca fui consultado pelo governo sobre nada disso. Então eu não tenho como defender uma coisa dessa, muito pelo contrário. Então assim, é uma situação complicada, aquilo que eu já disse outras vezes, porque muitas vezes as pessoas vêm me perguntando, ah, por que fulano, por que cicrano, etc. Eu não sei. O governo jamais me consultou sobre isso ou me explicou isso para que eu pudesse ter algum tipo de justificativa. Então isso precisa ser muito bem justificado perante a sociedade porque é algo que não é normal mesmo, principalmente no momento em que nós falamos tanto em cortar recursos, em que tantas categorias, como por exemplo, os policiais civis têm aí direitos cortados, têm algumas daquilo que eram garantias que já não existem mais. Então é necessário uma explicação sim. Mas é uma iniciativa que ela carece de uma apreciação melhor. Quando a gente impõe regras ao governo do Estado, nós estamos invadindo a competência dele. O governo é como se ele mandasse uma medida para a Assembleia dizendo que nós não podemos criar concursos ou nada. Ou pagar, por exemplo, gratificação. O que eu quero nesse momento encaminhar e pedir aos colegas deputados que nós possamos discutir essa matéria sem a velocidade imposta pelo regime de urgência. Para quê? Para que nós possamos formar juízo. Ora, se a gente está dizendo que o Estado não pode pagar, por exemplo, essa contribuição para que um ente, um cidadão, possa vir emprestar um serviço aqui, da mesma forma que outros poderes podem aplicar medidas e sanções ao legislativo. O nosso papel é de fiscalizar se de fato está sendo pago, se está prestando serviço. E eu entendi o objetivo do deputado Lourenço, que é, na verdade, fazer com que o Estado se torne mais econômico, que preste melhor um serviço a cidadãos. E tenho certeza, ninguém está se furtando aqui da obrigação de fiscalizar. Falta-se dinheiro, segundo o governo, para um monte de coisa, inclusive para pagar extra-teto de hospital e deixar a gente em fila mais de quatro meses para ser atendido. Mas, nós não podemos de nenhuma forma invadir a matéria específica do governo e, além de tudo, não jogarmos um contra o outro, porque isso é grave. Temos, sim, que fiscalizar. O projeto que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização no portal de transparência do Estado de informações relacionadas aos ocupantes de cargos de direção, gerência dos membros dos conselhos das empresas públicas, sociedades e economia mista. Acrescido de uma emenda do deputado Lourenço Pasolini que estende isso para secretários e outros membros do governo. É claro que o projeto se baseia no princípio constitucional da publicidade e da transparência das ações públicas. Portanto, assim, isso não causa nenhuma despesa ao governo, uma vez que o portal da transparência já existe. Quer dizer, o governo não tem que criar um novo portal. Basta colocar essas informações no portal da transparência. Então, por exemplo, se o governo indica um nome para ser presidente do BANDES, por exemplo, então que tenha lá toda a ficha dessa pessoa, quem ela é, a formação dela, a idenoidade dela, enfim, não há nada demais nesse projeto. É tudo aquilo que a população tem, sim, o direito de saber. Essa casa fica fazendo uma lei atrás da outra e, às vezes, algumas tornam-se inócua. Nós já acabamos de aprovar aqui no plenário um projeto de lei de transparência que está para o governador sancionar o vetar, que abarca toda essa matéria aí. Para que ficar fazendo uma atrás da outra? Para dizer que somos autor de uma lei? Então, o que o deputado Sérgio Mageschi pediu já está no projeto de lei que nós aprovamos aqui tem menos de 15 dias. Quero aqui manifestar inequivocamente o meu mal-estar e a minha incompreensão em relação à reação do Ministério Público Estadual quanto a medidas de transparência propostas pela Assembleia Legislativa. Não apenas o Executivo e a Assembleia e o Parlamento precisam ter todos os seus atos expostos claramente transparentes para a população fazer o seu juízo de valor de como é gasto os recursos dos seus impostos. Que bom que o governador está sensível e está atento de começar essa discussão pelo sul do Estado do Espírito Santo. Desenvolvimento regional começando pelo sul do Estado do Espírito Santo. Essa é uma bandeira que temos levantado aqui desde o nosso primeiro mandato quando ainda vereador em Cachoeiro nós já chamávamos a atenção para a desigualdade fiscal que reflete na realidade econômica das regiões do Estado do Espírito Santo causando um profundo desequilíbrio aqui no nosso Estado. A região sul do Estado do Espírito Santo perdeu competitividade perdeu o seu poder de atração de investimento para o norte por conta da Sudene o norte hoje tem uma série de incentivos fiscais e a prova é que nenhuma empresa quer mais se estabelecer no sul do Estado do Espírito Santo. A gente vê hoje graças a Deus um boom de criação de empregos no norte na cidade de Colatina na cidade de Linhares na cidade de Soretama São Mateus principalmente no eixo BR-101 A gente fica muito feliz com o progresso com o desenvolvimento do norte mas o sul não pode ficar esquecido. em Cachoeiro do Itapemirim para a abertura da Expo Sul que é um evento do agro que visa e está dando visibilidade oportunidades de negócios ao agronegócio capixaba a agricultura a pecuária que é muito forte na região sul no Caparaó aquela região do Caparaó do Espírito Santo e Cachoeiro do Itapemirim já vem não há muito tempo mas se atentou para esse fato dessa importância de estar reunindo os produtores rurais da agricultura familiar do agronegócio pequenos negócios que acontecem em todo o interior do estado especialmente nessa região sul como um momento de reunir esses produtores para estar trocando experiência para estar se apropriando de novos conhecimentos e poder estar trabalhando melhor os seus negócios um aumento no número de pontos para o motorista infrator eu queria me juntar hoje ao nosso senador da república Fabiano Contarata a juntar minhas preocupações em relação a essas ações que o governo federal tem tomado até porque quando fui secretário de planejamento pude perceber o esforço aqui na cidade de Vitória de uma política internacional que está sendo aplicada no nosso país que é o projeto Vida no Trânsito que tem apoio da ONU que tem apoio da Organização Mundial da Saúde e que a gente sabe a quantidade de pessoas que ocupam os nossos leitos hospitalares um gasto público enorme e aí a gente se depara com uma política nacional que totalmente contrária ao que preconiza esses organismos internacionais e que deixa a gente em alerta primeiro foi a suspensão em todo o país de todos os radares nas rodovias federais foi a primeira ação que eu até concordo em parte porque a gente precisa colocar radar com estudo técnico aonde realmente ele é necessário com alta visibilidade com placas informando mas eu não posso concordar por exemplo de tirar um radar num local aqui na serra o deputado Alexandre Chambinho sabe que é o local que mais ocorre atropelamento em toda a BR-101 do estado do Espírito Santo nós fizemos uma indicação pedida ao governo federal o DENIT e a ECO-101 para retornar com radar naquela região ali de cidade de Pomar uma obra que se iniciou o trevo ali de cidade de Pomar se iniciou mas nunca terminou e constantemente nós temos acidentes naquela região e quando tem um acidente lá infelizmente é um acidente com vítima fatal e agora vem essas informações do governo federal proibindo acabando com os radares eu acho que nós temos que ser sensato eu acho que também tem locais que não tem necessidade de ter radar mas também nós precisamos fazer um estudo de aonde deve ser instalado implantado e até mesmo concluir das obras do governo federal que estão paralisadas há anos aí dentro do nosso estado eu tenho opinião contrária não sei se você conhece porque qual é a finalidade do radar não é reduzir a velocidade então por que não coloca quebra-mola porque o quebra-mola ninguém vai ganhar dinheiro com ele ele não vai subir na hora que alguém passa nem abaixar ele vai ficar ali e aí vai cumprir o objetivo que é exatamente não permitir velocidade o radar além dele ter se fosse o radar mantido pelo poder público eu ainda achava certo mas terceirizado não existe ninguém que comprova que a ferição da velocidade ali na CPI nós apuramos isso que foi inclusive a primeira página da gazeta de um Fusca que recebeu uma multa do radar de 350 km de um Fusca que não anda nem a 60 e não foi um não foram vários carros então o que eu condeno é que esses serviços eles não podem ser terceirizados ele tem que ser público porque ninguém vai ter interesse de multar alguém para ganhar dinheiro porque não vai ganhar dinheiro quem vai ganhar dinheiro é o poder público e alguns municípios que fazem estudos e a partir desses estudos mesclam alguns lugares alguns locais com quebra-molas ou com com faixas elevadas melhor do que quebra-mola faixas elevadas e algumas faixas elevadas até turisticamente estudadas e colocadas no intuito de não perder o embelezamento de cidades cidades históricas até faixas elevadas inclusive já presenciei em alguns municípios com tijolinhos coisa bonita uma faixa elevada o carro cabe inteiro em cima da faixa elevada isso é estudo isso é embelezamento isso é prevenção de acidentes isso é fazer gestão preocupado com políticas públicas de grande alcance eu preocupo muito com isso que me faz lembrar aquela velha história conhecida de que uma criança está dentro de uma bacia com água suja e você vai jogar água suja fora e joga a criança junto e esse caso é parecido é semelhante olha é muito grave isso e eu sou muito contra quebra-mola eu sou a favor de faixa elevada principalmente no setor urbano quebra-mola já causou acidentes graves de engavetamento de 5 ou 8 veículos que você pode estar numa fila com 10 ótimos motoristas irresponsáveis e se tiver um irresponsável ele vai frear bruscamente no quebra-mola e vai causar um engavetamento é mais arriscado quebra-mola ela tem que pensar muito onde coloca esse instrumento para controle de velocidade o pardal eu sou defensor mas eu sou defensor e eu acho que nisso o governo federal está certo quanto fazer com responsabilidade nós temos realmente fábrica de multas na BR-482 que liga cachoeira e tapimbirinha dois do Rio Preto é criminoso contra o motorista os quebra-mola os pardais tem pardal que está no meio de um grupo de doze árvores mais ou menos você tem que adivinhar que existe quem passa ali pela primeira vez é impossível passar sem ser multado em uns três pontos são assim ali então realmente precisa ser revisto mas não ser eliminado precisa ser bem sinalizado com redutor de velocidade isso tudo e esse debate acontece porque nós não temos educação no trânsito e esse debate é o que nós temos que nós temos Legenda por Sônia Ruberti